Confira agora como enviar ordens limitadas que estabelecem uma linha limite de investimento. Aprenda como enviar ordens a mercado que entram em vigor imediatamente após a ordem de compra. Entenda como enviar ordens stop loss evitando prejuízos e muito mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Eder Santos e você está no canal do TREAT. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo. Fala pessoal, o vídeo de hoje é para ensinar você a utilizar aqui os tipos de ordens do TREAT. As mais comuns você já está acostumado a fazer, porque aqui está no gráfico. Quando você clica aqui em comprar, ele compra o mercado. E quando você utiliza aqui o Chart Trading no gráfico, segura aqui o Shift e arrasta com o mouse, você posiciona aonde você quer comprar ou aonde você quer vender utilizando o CTRL também. E agora pela boleta. Como é que eu faço essas negociações utilizando a boleta? A primeira coisa é abrir a boleta. Como é que você abre? Clica em negociação, comprar ou vender. Ou você pode utilizar o atalho F5 ou F9. Vamos aqui em comprar. Já está aqui no dólar futuro. Então vamos lá. Tipo limite. Aliás, aqui é o papel. O nome do papel. Posso mudar para o que eu quiser. Quantidade que eu quero negociar. O preço. Se você clicar na setinha, você pode selecionar aqui várias opções. Por exemplo, melhor oferta oposta. Melhor oferta de compra mais ajuste. Melhor oferta de venda mais ajuste. E aí vai de acordo com o que você preferir. Aqui é o preço. A sua seia digital. Se você quer comprar ou se você quer vender, você pode selecionar aqui. E aí a gente chega a um ponto que é importante. Então a gente tem aqui os tipos. Limit. Market limit. Stop limit bolsa. Market on election. Market at close. Vamos passo a passo. Limit. Por exemplo. Eu quero comprar aqui só se o preço chegar a 4,810. Então coloco aqui 4,810. Limite e envio. Olha lá. 4,810. Agora. Vamos ver aqui de novo. Eu quero comprar a mercado. Então preenche aqui. Clica em enviar. Então pronto. Comprei. Agora. Vou fechar aqui para não ficar confuso. Vamos lá. Uma via boleta aqui de novo. Abre o de off. Legal. Comprar. Stop limit bolsa. Por exemplo. Vamos colocar aqui. Está negociando aqui a 4,813. E a gente quer comprar só se ele chegar a 4,820. Clico em enviar. Olha lá. Minha ordem foi para 4,820. Outra modalidade aqui. Put. Compra. E a gente tem aqui. Essa opção aqui. É quando o mercado está em leilão. Você quer enviar uma ordem. E essa opção aqui. É quando o mercado está para fechar. Está no fechamento. Que é ali. Nos últimos 5 minutos. E você quer enviar uma ordem também. No preço de fechamento. Então super tranquilo. E eu vou mudar aqui agora para ações. Petro 4. O que mudou? Quantidade. Passou para 100 ações. Se for no mercado fracionário. Você coloca F. Ele vem para 1. Sem problema. Mesma situação. Compra ou venda. E aqui a gente tem também. As informações. Por exemplo. Aqui a gente tem mais uma informação. Limite. Limite. É uma ordem válida para o dia. Nessa caixa aqui. Válida para o dia. Ou seja. A validade dela é para hoje. Se ela não for efetivada hoje. Ela vai ser cancelada. Market Limite. Mesma coisa. Válida para o dia. Stop Limite de Bolsa. Mesma coisa. Validade do dia. A mercado. Validade do dia. E aqui. Mercado. É. Em lei não. E aqui o mercado fechou. Tá. Isso aqui são os tipos de ordens que vocês podem utilizar no simulador. Agora a gente vai fazer aqui o plugin. Só um minuto. Na minha conta real. Logado na conta real. Vou apertar aqui F5. Pra citar nossa vida. E pronto. Já tem aqui a boleta aberta de novo. E aqui a gente tem outras opções. Tem outras opções. Por exemplo. Tudo ou nada. Ou seja. Ou executa tudo. Ou não vai executar nenhum papel. Nenhuma quantidade. Tá. Se você tá utilizando mais de um. É. Executa ou cancela. O que que isso quer dizer? Você enviou a ordem. Executou. Quem não executou. Cancela a ordem. Tá. Essa ordem limite. Stop limite de bolsa. Aqui não tem como mudar a validade. Mas aí quando eu venho pra ações aqui. A boleta é diferente. Por exemplo. Limite. A gente consegue colocar aqui por exemplo. Limite. Pra hoje. Ou data específica. O que isso quer dizer? Mandei uma ordem. Sem ações. A 17 reais. Por exemplo. Tá. Petrobras. Quero que ela seja mantida aqui. Até dia 27. Se não executar até dia 27. Vai cancelar automaticamente. Tá. Outra modalidade. Válido até cancelar. Ou seja. Vai ficar. No book. No livro de ofertas. Até o cancelamento. Até eu vir. Cancelar essa ordem. Se eu não cancelar. Ela vai continuar lá. Tá. Outra opção. Executa ou cancela. Que é essa aqui. É a que eu já expliquei. Ou vai executar. Ou vai ser cancelada. A ordem ali. Tá. Então super tranquilo. Aqui se eu não mencionei. Mas quantidade aparente. É o seguinte. Você quer. Negociar por exemplo. 400 ações. Mas quer que apareça só 100. Então vai aparecer só 100. Pra meu livro de ofertas. Tá. Mas vai ser executado as 400. Ok. Super tranquilo. E aí. Você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim. A gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante pra você. E produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora. Tchau. Tchau.